Vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre saúde, porque 14 municípios já receberam a primeira remessa da vacina contra a dengue. Gente, isso é um assunto muito sério. E agora, esses municípios se organizam para começar o procedimento de vacinação. Vamos saber como é que está a situação das cidades, da região metropolitana aqui de João Pessoa. Quem traz as informações para a gente ao vivo é João Tiago. Boa noite para você, João. Muito boa noite, Linda. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Correio. Algumas das cidades que receberam as doses já vão começar a ministrá-las na próxima segunda-feira. Essa distribuição foi feita de acordo com a população, seguindo a série de critérios que o Ministério da Saúde determinou justamente para que essa divisão das vacinas acontecesse. Apenas 14 cidades receberam vacinas nesta primeira leva aqui na Paraíba. E essas 14 cidades, todas elas ficam na região de João Pessoa, da Grande João Pessoa. A cidade de João Pessoa, capital paraibana, recebeu 21.938 doses e começa a ministrar essas doses na próxima segunda-feira. Já a cidade de Cabedelo recebeu 1.924 doses e também começa a vacinar na segunda-feira. A aplicação vai ser realizada nas escolas do município, tanto escolas privadas, estaduais e municipais. E o cronograma correto vai ser definido junto da Secretaria de Educação. Já na cidade de Santa Rita, a chegada de 4.577 doses vai ser feita a distribuição a partir da próxima terça-feira. E ela vai ser realizada em todas as unidades de saúde da cidade, além do PAN também. O PAN ficará aberto das 8 da manhã até as 4 da tarde. Já na cidade de Bahia, chegaram 2.379 doses. A Secretaria de Saúde ainda está definindo como vai realizar essa distribuição. Até o momento foram notificados 689 casos prováveis de arboviroses aqui na Paraíba, sendo 588 de dengue, 96 de chikungunha e 5 de zika, além da confirmação de uma morte por dengue em Camalaú. Outro óbito segue em investigação para chikungunha em Sapé. A vacina que está sendo distribuída é uma vacina de um laboratório japonês e ela é eficaz contra os 4 tipos de dengue, dengue 1, 2, 3 e 4. Ou seja, ela pode ser ministrada para os 4 tipos de dengue. O público-alvo neste primeiro momento são crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Esse público foi escolhido por ser o segundo público que mais sofre internações por conta da dengue em todo o Brasil. O primeiro público seria o de idosos. No entanto, a vacina ainda não existem testes suficientes que comprovem da eficácia dela em pacientes idosos acima de 60 anos. Outros lotes de vacinas devem chegar e aqui na Paraíba é possível que elas beneficiem quase 100 mil crianças e adolescentes.